Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem por aí? Fala pessoal, como é que vocês estão? Então pessoal, hoje a gente veio aqui do shopping, a gente vai no canal que é com nossos amigos e a gente decidiu dar um passadinho aqui pra comer alguma coisa, né? E pensa no frio. Rapaziada, eu falei que tá muito grande, pessoal. Sério, hoje tá marcando, sei lá, que 9 graus. Sensação térmica de 7 quando a gente saiu de casa, não sei se já tá barbaixo ou alguma coisa. Cara, a gente tá tendo que ficar de luva, de... Tudo que vocês imaginam, eu tô com duas meias, duas blusas, tudo que vocês imaginam. Alguma coisa pra tampar o pescoço. Duas calças, meu Deus. E frio, muito frio. Nós nunca pegamos esse frio não, cara. A gente não mora aí, vocês sabem que mora no Goiás. Nós sempre falamos nos vídeos. Cara, a mínima lá é tipo 17, 18, 19, a mínima. Dá 15, né? 15 assim você ainda... 15 eu não... pra lá não. No mês de junho, né, geralmente. Tem sim, às vezes. 15 é muito difícil, cara. E aqui tá muito gelado. Aí a gente também vai num karaokê, só que é fechado, né? E dá pra ficar tranquilo. A gente vai filmar um pouco pra vocês, a noite aí pra vocês. E eu espero que vocês gostem do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, que é muito importante pra gente. Ai, a touca tá grande aqui, o capuz. Mas tem que andar assim, né? Porque ninguém ganha de frio. Galera, se inscreve aí, galera. Todo mundo com roupa de frio, com luva, com tudo aqui, né? Ninguém imagina que vai pegar esse frio aqui no Paraguai. Então, pra você que quer conhecer aqui, porque sabendo que de maio a julho, é esse frio. Hoje mesmo tá fazendo 10, né? Hoje tá fazendo 9, sai de casa. Sensação térmica de 7. Sensação térmica de 7. A gente mandou no grupo da nossa família. Na minha e na dela. O pessoal ficou de cara, velho. Porque tá muito, realmente, tá muito frio mesmo. Eu vou. Sim. Eu vou. Brasil. Brasil. A gente encontrando outras pessoas muito legais, né? Eu acho que é inglês, ele. É. Então é isso, pessoal. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, que é muito importante pra gente. Se inscreve aí, galera. Tem muita gente vendo os vídeos e não tá se inscrevendo aí. Se inscreve aí pra ajudar a gente aí. Beijo. Dê essa força aí. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, até o próximo. Aí, pessoal. O shopping à noite, ó. A iluminação do shopping. Vai filmar um pouquinho. A gente só filmou aqui de manhã, né? Aí, hoje, nós decidimos filmar a noite aí pra vocês um pouco. Ui, que frio. E aí, hoje, nós estamos filmando. E aí, hoje, nós vamos lá. 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 E aí, pessoal. E aí, pessoal, croquete, coxinha de frango que a gente pensou que não ia encontrar aqui. Poxa, é muito boa, pessoal. Muito bom as coisas aqui, ó. Muito igualzinha do Brasil. Empanada, ó. E aqui os preços, ó. Pra vocês terem uma noção. Batata frita, que é o shopping normal. E aqui é um ambiente muito legal. Pra você vir com a família. Os preços são em conta, né? Aqui é no shopping. No shopping costaneira. Pra você que quiser vir com a sua família. Brinda muito boa, né, amor? Sim. A pizza é boa. A coxinha. Fiquei impressionada. Primeira vez que eu vi a coxinha hoje. Aqui, pessoal. No quinto andar. É o cinema. Aqui do shopping. Bem arrumadinho. Bem bonitinho. Eu vou mostrar pra vocês aí os filmes que estão em cartaz aqui, né? Eu e o Matheus, a gente gosta muito de cinema, né, Bíblia? Sim, a gente gosta demais. No Brasil, nós ia praticamente, no mínimo, duas vezes por mês e era certo. É. Tem um filme bom. Um ambiente bem legal aqui também. É. Eu vou ver se eu consigo filmar ali perto um pouco da área da pipoca ali, né, de comida. Porque como tem gente ali, aí eu fico um pouco com vergonha de filmar, né? Às vezes as pessoas não gostam. Então, vocês põem a pipoca. A área da pipoca aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês o preço dos combos aí, tá? Vou deixar o preço aí embaixo pra vocês. Tchau. 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 Bom pessoal, aí no dia anterior eu tinha ido comprar uns casacos pra mim ali no circuito comercial e eu decidi colocar no mesmo vídeo pra não fazer um vídeo pequeno só mostrando essa loja, né? Aí eu filmei pra vocês aí algumas lojas que a gente quer indicar pra vocês, tá? Loja sim, pra quem vier pra cá no tempo de frio deixa pra comprar roupa aqui, quem é do Brasil, porque as roupas aqui são bem mais em conta, tá? Porque as roupas que a gente tinha não dava conta do frio daqui, né? Aí eu vou filmar pra vocês o nome das lojas aí e depois vocês vão ver mais na frente do vídeo, tá? Um beijo! Aqui pessoal, a gente tá numa loja aqui no circuito comercial, pensa se eu tô encantada junto com o Matheus Um casaco desse no Brasil, nossa, sairia pelo quê? Pelo menos em Brasília, uns quatrocentos e poucos reais, né amor? Sim E aqui ele sai por cem reais, esses modelos maiores, né? Mas tem de todo o preço aqui Olha que coisa mais linda aqui, ó As vendedoras super educadas, o pessoal da loja aqui bem educado Aqui, ó, por exemplo Vou mostrar pra vocês aqui Eu peguei esse aqui, por exemplo Ela fez um desconto pra mim, né? 150 mil guarani, que dá em torno de 120 e poucos reais Eu vou olhar direitinho e mostro pra vocês Tá? O Matheus comprou uma touca 17 reais, né? Aqui Ó o Matheus usando a touca já Tô usando, pessoal Porque o freio tá grande Então assim, tem coisa pra mulher, coisa pra homem Os casacos são lindos Casacos lindos, ó, esse casaco masculino Eles são na pegada, pessoal De 100 a 120 reais Essa média aí que vai variar aí Hoje aqui na loja Todo mundo comentando que tá muito frio, né? Porque Tá fazendo mínima De 7, 8 hoje, né? Sim Então pra quem quiser conhecer aqui Eu vou filmar ali fora o nome da loja Pra quem quiser vir aqui conhecer, tá? Tem casaco de todos os preços E muito bom São estofadas sim, pessoal Aqui, ó É dupla face, né? Que a gente chama Então eu vou deixar aí de indicação pra vocês, tá bom? Bom, família E são as lojas, tá? Que a gente indica Tem umas mais baratas também Na rodoviária também Eu gostei muito dessa Jéssica Valentina, tá? Tem muita opção Ela não é uma das mais baratas que tem Mas assim, é bem conta também, né? Essa Cíntia também A que eu mais gostei foi essa Lás Palmeiras, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esquece de deixar o like E de se inscrever no canal Que é muito importante pra gente, tá? Fiquem com Deus Um grande beijo Até o próximo vídeo Tchau Valeu, pessoal Até o próximo vídeo Tchau